Essa música é relativamente nova, essa música é para o Marinho Trouxe essa música, né Marinho? Isso é pra ti, mas essa música é preto velho Tem que tomar cuidado com esse equipamento aí E vamos virar a pôr! Eu não vou por ela! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.